Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma maravilhazinha que eu descobri de cabelo Que, assim, eu gostei muito quando eu descobri Eu comprei e não me arrependi, gostei bastante mesmo Que é o gloss O spray gloss da Charmin, né? Do Gloss Collection É esse potinho aqui Na verdade eu comprei o grande Eu fui pra comprar o pequeno de 200ml Na verdade é o médio, eu acho E acabei comprando esse grande de 400ml Porque o pequeno custava 17 reais, se eu não me engano E o grande custava 21 Então como era o dobro de produto por uma diferença muito pouca mesmo de dinheiro Eu acabei optando em comprar o grande mesmo sendo só pra teste, tá? Bom, tinha também a opção de comprar um kitzinho, nossa, é muito bonitinho um kitzinho assim, uma bolsinha Vem um mini sprayzinho assim, bem pequenininho Um mini shampoo e um mini condicionador da mesma linha Muito legal também, eu pensei sinceramente comprar, mas preferi comprar o spray pra falar só dele primeiro Bom, esse spray aqui, pra quem não sabe Ele não é um spray pra você usar de fixador Eu gostei dele exatamente por isso, porque ele é um spray, ele não é fixador Ele é um protetor térmico, então eu não tenho que ficar colocando a mão no creme, nem no óleo, que eu não gosto muito Eu aplico com spray Bom, na verdade aqui embaixo tá escrito, né? Ele promete, não sei se dá pra ver no vídeo É um liso instantâneo É esse abrilho E facilita e insensifica o resultado da chapinha Bom, então você pode usar ele de três maneiras Vou falar bem rapidinho pra vocês O primeiro é pra obter o liso instantâneo Então, esse liso instantâneo, óbvio, não é assim, é paciente, o cabelo ficou liso Aí você passa, depois você passa chapinha O que que acontece? Ele facilita muito a hora que você vai secar, que você vai escovar e fazer chapinha Então, como eu usei? Eu saí do banho, o cabelo molhado Dei uma secadinha com o secador, assim, só pra tirar aquele... Aquela muito, muito molhada mesmo E passei o spray, e depois terminei de secar Como eu faço progressiva, nem preciso fazer a escova mesmo Passei chapinha só por cima, assim, e já ficou bem liso Eu achei que ficou muito mais fácil, porque geralmente eu tenho que fazer uma escova Vou passar a chapinha mais, assim, bem feita Pra ele ficar no aspecto que eu gosto É... E ele dá muito, muito brilho pro cabelo Sério, fica muito, muito brilhoso Parece que você fez aquela hidratação É... Também dá pra você usar antes de penteados Lembrando, não é fixador É só um brilho Então, vou fazer um penteado, passo ele, enrolo o cabelo Prendo como eu quero, e depois passo no fixador Bem legal também E dá pra você usar, assim, a qualquer momento do dia Ai, meu cabelo tá meio seco Não sei o que eu faço Passa um sprayzinho assim, ele disfarça bem Bom, é... Minhas impressões Primeiro, eu, como já falei, eu gostei muito Eu acho que ele é um produto muito legal pra usar, assim É... O legal dele é que ele é um protetor térmico E como ele é em spray É... Eu acho que é muito mais fácil aplicar É... Não passa... Não passa na raiz, né Passa só no comprimento do fio Ele deixa aquele aspecto de hidratado Mas ele não substitui a hidratação Então, assim Você tem que ter em mente que você vai usar um produto desse Ele é só pra estética do cabelo Ele não é pra saúde do fio E a hidratação, ela vai estar te ajudando a hidratar o cabelo de verdade Não só aparentemente Então, é... Fazer hidratação uma vez por semana Ou uma vez a cada 15 dias É muito importante mesmo Você usando qualquer outro tipo de produto Como aqui em cima eu tenho o cabelo... É... Ele é natural, né Então ele não é muito ressecado Mas aqui nas pontas, que é loiro É bem ressecado O loiro é muito difícil de lidar com ele E... Então, é... Nas pontas, assim, eu passo As pontas ficam com aspecto bem melhor Bom, você pode passar a qualquer momento do dia também Não achei que ficou ceboso, que sujou o cabelo Nada disso Achei que ficou bem legal, assim mesmo É... Não... Porque às vezes você usa um produto Que dá pra parecer que seu cabelo tá sujo Não é legal E esse aqui não Ele não dá esse aspecto Ele dá um aspecto de brilho mesmo Aquele cabelo meio... Como eu posso dizer? Comercial de shampoo É esse aspecto que esse produto vai dar E o legal é que ele é Um protetor térmico É... Você deve estar se perguntando Ah, é como um defrizante Ou um living Pra você usar antes da chapinha Você pode usar antes da chapinha De secador, como eu já falei Porque ele tem essa proteção térmica Mas ele não é como um living Ou como um defrizante Porque você não pode passar, por exemplo Pra ir pra praia Você vai pegar um sol Ele não vai proteger Ele não vai proteger De um vento Aí é legal você usar Um defrizante Ou um living E acho que parece Que eles têm um defrizante Dessa marca também Dessa mesma linha Gloss Então se você vai pra praia De preferência Por um protetor Assim É um creme Um produto que tem um protetor solar Que proteja contra o vento E tudo mais Bom Acho que é isso Eu gostei bastante do spray Como eu já falei E eu acho que eu vou Tentar comprar Tentar testar aí O shampoo Contador E o resto Bom meninas É isso Eu espero que vocês gostem E quem já usou aí De sua opinião E se você gostou desse vídeo Dá aí um gostei no vídeo Me vejam aí No Facebook Tem uma página também Se vocês puderem curtir É de laço e vestido Sempre coloco novidades lá Não só de vídeos E... Deixa eu ver o que mais Ah! Escreva no comentário As suas sugestões Críticas Não sei Se você já usou esse produto Gostou ou não gostou Às vezes Você sabe de um spray Que tem a mesma função Só que é melhor E... Se você gostou muito Muito, muito Favorita esse vídeo Bom, é isso Beijos Tchau